Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, idolatrado, venerado, melhor versus pior. Hoje, versão brownie. E eu vou falar pra vocês que eu sou simplesmente apaixonada por brownie. Principalmente agora, que tem uns brownies recheados. A galera faz literalmente um sanduíche, que é brownie, recheio e brownie. Ai, meu Deus, tomara que tenha. Então bora juntos lá pro aplicativo, pra gente descobrir qual o melhor brownie e qual o pior brownie de São Paulo. Já abri aqui o aplicativo, digitei brownie e vamos ver o que temos aqui. Nossa, brownie com sorvete é delícia, hein? Eu amo. Olha esse, que tem cobertura. Ai, 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 ai. Gente, que isso? Brownie com pistache. Meu Deus, que incrível. Adorei. Vamos ver o que mais. Brownie com nozes. Ai, que delícia. Olha isso. Uma caixinha com vários brownies. Meu Deus, que incrível. Mas enfim, vamos aqui ordenar por avaliação. É o seguinte, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação de brownies, que neste caso é 4.9. No caso dos aplicativos, a maior avaliação é 5.0. Então 4.9 é realmente uma avaliação muito boa. Em compensação, o estabelecimento de brownie com a pior avaliação foi avaliado em 2.5. É quase a metade da melhor avaliação. Então realmente assim... Gente, primeiro que eu não consigo entender como um local consegue ter uma avaliação tão baixa de brownies. Sendo que brownie é tipo assim... Ai, tão gostoso, tão maravilhoso, tão docinho. Mas pensando bem, né? Ele pode vir duro, ele pode vir despedaçado, ele pode vir seco. É, tem várias possibilidades aí pela frente. E assim, né? Como já diz no título, eu estarei comparando o melhor e o pior brownie. Porém, quem acompanha a série há muito tempo sabe que eu sempre comparo exatamente as mesmas coisas. Porque não adianta eu comparar uma pizza doce com uma pizza salgada, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E também já aconteceu muito de eu pedir dois sabores de cada estabelecimento e dar empate. De eu gostar muito de um sabor da melhor avaliação e muito do outro sabor da pior avaliação. Por isso, esta formiguinha aqui comprou três brownies de três sabores diferentes em cada estabelecimento. Que no caso foram brownie de Nutella, brownie com chocolate branco e o brownie original, que é o tradicional. É sem echeio, sem cobertura, só o brownie mesmo. Isso em cada estabelecimento. Três no de melhor avaliação, três no de pior avaliação, pra que a gente consiga super comparar os dois estabelecimentos. Então vamos à informação que não pode faltar, que são os valores. No estabelecimento de melhor avaliação, o brownie original custou R$9,95. Já o brownie de chocolate branco custou R$10,95. E o brownie de Nutella custou R$13,95. Já no estabelecimento de pior avaliação, o brownie original custou R$6,00. O de chocolate branco custou R$10,00. E o de Nutella também custou R$10,00. Ou seja, temos uma diferença de valores, porém não é nada absurdo. Basicamente é uma média de R$3,00 de diferença e o de chocolate branco R$0,95. Então agora, bora aguardar juntinhos os motoboys que já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda, não esquece de deixar seu like, que é muito, 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 muito importante. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor versus pior e barato versus caro. Pra eu saber quais são os alimentos que vocês querem ver aqui no canal. E de se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Acabaram de chegar os brownies. Gente, fisicamente eles têm uma diferença bem grande. Bem grande mesmo. Vou mostrar pra vocês. Esse é o brownie de chocolate branco da pior avaliação. Olha o tanto que... Nossa! Ele tem uma diferença bizarra do tanto que ele é duro e o outro é macio. Esse é o de chocolate branco da pior avaliação. Este é o de chocolate branco da melhor avaliação. Eu tenho até medo de pegar, porque ele é muito fofinho. Olha, ele é muito macio. Muito macio mesmo. E aí ele tem os pedaços de chocolate branco. Aí, este é o tradicional, o original da pior avaliação. Ó, também acontece a mesma coisa. Ele é super duro. Ó. Ele é bem duro mesmo. E este é o tradicional da melhor avaliação, que eu também tenho medo de pegá-lo. Porque ele é fofo. Olha isso, ele se quebra. Mas ó, só pra vocês terem noção, que ele é muito macio. Tem uma diferença bem grande, bem grande mesmo. E aqui temos o de Nutella da melhor avaliação, que também se desmancha. Ai. Olha, ele se desmancha. Muito. Cheio de Nutella. Cheio de recheio. E aqui temos o de Nutella da pior avaliação. Olha. Ele também tem o recheio, porém... Ele é muito mais duro do que o outro. Se eu chegar a pegar pra bater, esse de melhor avaliação, ele já quebra na minha mão na hora. Então vamos ao que interessa, que é provarmos essas delícias. Ui. Tô até salivando, porque assim... Gente, eu tô chocada. Chocada com esse brownie aqui. Chocada de verdade. Eu nunca encostei num brownie que se desmanchasse do jeitinho desse. Olha isso. Mal dá pra pegar ele, porque ele tem uma textura meio petit gâteau. Sabe quando você pega com a colher e o petit gâteau abre? Ele tem essa textura aqui fora. Bom, mas tudo bem. Quem vê cara não vê coração, não é mesmo? Então vamos começar. Gente, eu tô achando que tá torto essa câmera. Vocês tão me vendo assim, talvez? Ou assim? Não tô conseguindo identificar. Bom, se tiverem, virem um pouquinho o celular aí na mão de vocês ou a cabeça de vocês, se vocês estiverem assistindo na TV. Mas a gente tem que não. Vou dar uma conferida. Bom, é isso. Vambora, vambora, vambora. Vou começar pelo original, que no caso é o tradicional. E é simplesmente um brownie brownie, né? Um brownie brownie normal. Esse aqui, gente, desculpa, assim. Não tem como defender quando você pega ele. Porque ele é muito duro. Dá medo de quebrar o quê? O prato e não o brownie. Mas... Vamos pelo gostinho, não é mesmo? Hummm... Hummm... Bom. Gostosinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele não é tão duro por dentro quanto é por fora. Por fora ele realmente é demais. Mas por dentro ele tem um cremoso, assim. Que entra em contato com a saliva. E aí fica realmente bem cremosinho. Ó. É gostoso. Não é mais maravilhoso do mundo, mas é gostoso. Hummm... 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 Vou falar pra vocês que me surpreendeu muito. E quando eu encostei nele, eu falei, meu Deus, eu vou quebrar o dente. Mas não. No meio ele é bem cremosinho. Bem parecido com esse, inclusive. Ó. Ele tem um cremosinho por dentro. Mais ou menos. Mas tem. Aí eu vou provar o tradicional, o original, da melhor avaliação. Gente, isso aqui me choca, juro. Eu nunca, nunca tive um brownie assim na minha mão. Ele desmancha. Tipo assim... Hummm... Ele corta sozinho. Hummm... Nossa. Meu Deus. Real que ele tem muito a textura de um petit gâteau. Quando você corta com a colher e ele desmancha, ele se desmancha na boca. Nossa senhora. Que isso? Olha isso. Vocês conseguem perceber? Quanto ele é fofo. Olha. Ele parece que tem uma cobertura no meio dele que deixa ele tão molhadinho que ele desmancha. Na realidade é isso, né? Ele é muito mais molhadinho do que o outro. E consequentemente ele acaba ficando assim. Ai, tão gostoso. Não sei nem explicar. Sério. Muito bom. Parece que tem uma cobertura de bolo, sabe? Não sei explicar. É maravilhoso. É muito molhadinho. E aí, tipo assim, a grande diferença entre os dois é que esse aqui você precisa, tipo, ter muita saliva, sabe? Porque aí ele dá uma desmanchada. Esse aqui ele já entra na sua boca desmanchando. É muito bom. Muito bom mesmo. Eu nunca tinha visto um brownie com essa textura na vida, de verdade. E então vamos para o chocolate branco. Chocolate branco, eu já mostrei eles de pertinho pra vocês, né? Ele veio com bastante chocolate branco dentro. Esse veio recheado. E no caso esse aqui veio com pedaços de chocolate branco. Não tenho a mínima ideia de qual é melhor, né? Se é melhor vir o recheio molhadinho ou o pedaço de fato. Mas, vou saber agora... Hum, esse já tá bem mais duro. Bem mais duro mesmo. Mas, ele tem um recheio generoso aqui no meio, né? Não é um recheio... Não tem pouco recheio. Porém, é um chocolate branco meio sem gosto, assim, sabe? É meio que uma cobertura de chocolate branco. Não é chocolate branco de fato. Então, fica meio que um sanduíche de nada muito específico. Não dá pra saber se é um creme de chocolate branco, se é de ninho. Não dá, sabe? Tipo assim, só sente... Ah, só sente o gosto do brownie. Porque ele tá um pouco mais doce do que o brownie normal. Mas não dá pra sentir o chocolate branco. Tipo, nossa, esse aqui é de chocolate branco. Sabe? Tipo isso. E ele tá bem mais duro do que o tradicional. Inclusive, no meio dele. Então, agora, vamos provar o de chocolate branco da melhor. A melhor avaliação. Gente, eu tenho medo de pegar esse brownie. Essa é a questão. Olha, ele tem muitos pedaços de chocolate branco. Esse você realmente diz. É chocolate branco. Mas, nem a primeira mordida, já não tem mais chocolate branco aqui no meio. Chocolate branco no meio, sim, ó. Nossa, gente. Bizarro. Bizarro. Mas, assim, esse aqui... Tudo que eu falei que não dava pra sentir o chocolate branco no de pior... No de melhor dá pra sentir até demais. Porque aí o negócio fica doce. Mais doce. Porque tu come, tipo assim, ó. Aí quando dá até um negocinho, assim, na garganta... Então, esse aqui é sobre isso. Próximo. Que é claro, óbvio, que eu deixei o de Nutella por último. Porque vocês sabem que a formiguinha aqui ama Nutella. E aí eu deixo o melhor, o gran finale, por último. Moral da história? Mesmo se eu não tivesse pedido o terceiro, a melhor avaliação dá de 10 a 3, assim. 10 a 4, no máximo. Realmente, a diferença é muito bizarra entre as duas. É uma diferença gigantesca pela maciez, pelo sabor. E querendo ou não, um brownie, assim como um bolo, conta demais isso. Porque você morder o negócio, o negócio tá ali duro, tá seco. Meio que perde metade da experiência de comer. Então, realmente, conta bastante. Apesar de ser um brownie saboroso. Talvez, se ele fosse tão fofinho quanto o de melhor avaliação, eles empatariam. Ou talvez esse aqui até ganharia. Porque ele tem um sabor muito gostoso. Porém, o de melhor avaliação, ele realmente é uma experiência, sabe? O fato de morder, de desmanchar na boca, o sabor dele é muito bom. Então, realmente, temos aí um 2 a 0 até então. E aí, vamos para o de Nutella. Eu mostrei aqui pra vocês, né? Ele tem um recheio de Nutella. Que não é Nutella. É creme de avelã, mas não é Nutella, não. A Nutella dá pra perceber muito bem quando é ela. E agora, vocês vão perceber sobre o que eu tô falando de ser seco. Olha isso. Tá vendo? Que dá pra ver muito bem aqui, que ele é totalmente seco mesmo. Seco de tipo... Até o recheio, que poderia ser um pouquinho mais molhadinho, ele tá completamente duro. Ó, eu tô colocando a unha e ele tá duro. Literalmente duro. Então, realmente, assim, não tem como comparar os dois. Por tudo. Por tudo mesmo. E agora, vamos para o de melhor avaliação de Nutella. Ó, peguei pelo recheio aqui e já quebrou. Tá vendo? O recheio já desmanchou na minha mão. É, gente. Realmente, tem coisas que não dá pra duvidar do aplicativo mesmo. Tem coisas que dá pra duvidar muito. Muitas vezes, a pior avaliação era milhões de vezes melhor do que a melhor. Mas, realmente, desse brownie, não tem nem como tentar, assim. Não dá. Gente, parece um bolo. E esse é Nutella de verdade. Nossa. Desmanchou na boca. Assim como eu mostrei no outro, deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Tá vendo? Que o recheio desmanchou. É muita diferença. Muita diferença mesmo. Em todos os aspectos. Do brownie, do recheio, a casquinha em cima. O tamanho deles, até. Realmente, a diferença é muito... Olha isso. Tanto que é fofo. Eu aperto, ele fica. Olha. Nossa, gente. Eu tô chocada. Tô realmente impressionada. É muito bom. Muito bom mesmo. Eu vou pedir, sem dúvida nenhuma, mais vezes na minha vida. Maravilhoso. Então, agora, vamos para as avaliações. Pra entender, comparar e também, né, ver se a gente concorda ou não com o que tá escrito aqui. E que definiram este como o melhor e este como o pior brownie do aplicativo. Melhor. Luciana, 5 estrelas. Sem dúvida, o melhor brownie de todos do aplicativo. Fofinho, macio e super recheado. Realmente, super concordo. Não sei se é o melhor brownie do aplicativo, porque eu provei poucos. Mas esse realmente é impactante na vida do ser humano. Que você fica, tipo, caraca. Maria Clara, 5 estrelas. Brownie macio e super saboroso. O melhor que já comi na minha vida. Desmancha na boca. Sem tirar e nem pôr exatamente o que eu falei. Vitória, 5 estrelas. Simplesmente impecável. Independente do sabor que você escolher, você não vai se arrepender. Mas indico muito o de chocolate branco. Realmente, o de chocolate branco é incrível. Mas o de Nutella... Forte. Pior avaliação. Matheus, 1 estrela. Deveria chamar brownie decepção. Duro, com gosto de farinha e pouquíssimo recheio. Eu não concordo no gosto de farinha. Eu não senti, não. Mas, de resto, infelizmente, eu concordo. Cristina, 1 estrela. Brownie duro e seco. Só coma se tiver um litro de água por perto. É, eu concordo. Mas, o litro de água, ele é necessário nos dois. O de melhor, porque ele é muito doce. É necessário tomar água por perto. E o de pior, por ele ser duro e seco. Realmente. Juliana, 1 estrela. Uma vergonha entregar um produto tão diferente da proposta. Péssima experiência. É, e não é. Porque eles entregaram exatamente o que eu pedi. Brownie original. Um brownie de chocolate branco, que veio recheado. E um brownie de Nutella, que veio recheado, apesar de não ser Nutella. Mas, realmente, não foi uma experiência uau. Que maravilhoso, sabe? Por isso que é muito bom eu poder comparar os dois. Porque aí, eu realmente consigo ver uma diferença grande, quando tem essa diferença grande. Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag brownie, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.